O que é o Marcelo? Ele é completamente talentoso, eu acho que sem dúvida nenhuma ele era o melhor aluno do Rickson, embora ele tenha uma formação antes disso também, até porque ele vem de uma família de lutadores, então ele teve uma formação com o mestre João Alberto Barreto, Álvaro Barreto, treinou obviamente com o pai dele, com o irmão, também com o Silvio. Então ele tinha uma formação antes de ir para a Academia do Rickson, depois ele se desenvolve lá de uma forma realmente que botou ele em um outro nível de jiu-jitsu. Foi um dos caras que mais me ensinou jiu-jitsu na minha vida, me ensinou tudo o que eu aprendi em termos de valetudo, eu aprendi com ele. Um cara extremamente generoso, um grande amigo e com certeza uma das maiores peças que eu tive na minha vida. Um cara extremamente generoso. Um cara extremamente generoso. Um cara extremamente generoso. Um cara extremamente generoso. Um cara extremamente generoso.